Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos discutir uma commodity ambiental, o Cebil. Acompanhe com a gente. Você certamente deve estar se perguntando, mas afinal, o que é o Cebil? Cebil é a sigla para crédito de descarbonização. Trata-se de um ativo, de uma commodity ambiental criada dentro do programa Renovabil. O Renovabil é a Política Nacional de Biocombustíveis que foi formulada no Brasil com o objetivo de valorizar as externalidades dos biocombustíveis comparativamente aos combustíveis fósseis. Portanto, nós temos aqui um objetivo bastante claro. Aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira através de um gradiente, de um vetor de estímulo à produção de biocombustíveis que será o Cebil, o nosso crédito de descarbonização. Vamos exemplificar. Quando você vai ao posto de combustíveis e abastece com etanol, vamos aqui parar um pouquinho. Você está colocando um combustível que emitiu 15,4 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Aqui estou utilizando um número a título de exemplificação. Quando eu vou neste mesmo posto de combustível e abasteço com gasolina, eu estou emitindo cerca de 87,4 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Portanto, observe comparativamente o que nós temos. Eu estou abastecendo, quando faço com etanol, um combustível que emite menos gases de efeito estufa comparativamente ao fóssil de referência, que é a gasolina. Portanto, eu estou contribuindo para um processo de descarbonização da economia. Indiretamente, pessoal, se nós olharmos os números que eu dei como exemplo, o que está acontecendo? Quando eu coloquei etanol, eu deixei de emitir 72 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Ou seja, eu contribuí para um processo de descarbonização da economia. Mas, Haroldo, o que tem tudo isso a ver com o tal do Cebil? O Cebil, ele é equivalente a uma tonelada de CO2 que foi deixada de emitir quando foi utilizado o biocombustível. Portanto, só para deixar claro, toda vez que eu falo de Cebil, ele é equivalente a uma tonelada de CO2 equivalente por megajoule que foi deixado de emitir. Como foi deixado de emitir, ele tem um valor. Ele vai ser precificado e vai ser precificado em mercado organizado, ou seja, na B3. As empresas que produzem biocombustível, seja etanol, biodiesel, vão passar por um processo de certificação para obterem o que nós chamamos de nota de eficiência energética ambiental. Essa nota refere-se a quanto aquele biocombustível deixa de emitir em relação ao fóssil de referência. A partir disso, elas vão passar por um processo de certificação e terão o direito de emitir um título, que é o Cebil, referente à produção e comercialização de biocombustível na quantidade equivalente para gerar o nosso Cebil. Quando ela fizer isso, ela vai vender este papel, este ativo, na Bolsa. E quem será um agente obrigado a comprar? Pela lei, o agente compulsório a comprar este ativo, esta commodity ambiental, serão as distribuidoras de combustíveis. As distribuidoras deverão comprar o Cebil na proporção de combustível fóssil que comercializaram no ano anterior. Vamos imaginar o seguinte, se nós olharmos para a economia brasileira, qual é a intensidade de carbono, ou seja, qual é a média ponderada das nossas emissões, dado que eu utilizo gasolina, etanol, diesel, enfim. Quando nós olharmos para a intensidade de carbono da economia brasileira, o que nós assumimos no Acordo de Paris é uma redução das nossas emissões de gases de efeito estufa. Para que haja uma redução da nossa intensidade de carbono, ou seja, das nossas emissões de gases de efeito estufa, nós temos que aumentar o quê? A produção de biocombustíveis. Consequentemente, para eu ter uma redução de cerca de 10% na intensidade de carbono na economia brasileira, eu tenho que aumentar a produção e comercialização de biocombustíveis. O que é mais interessante, pessoal, é que toda essa redução em termos de emissão de gás de efeito estufa está baseada numa meta que é definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. No entanto, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, o Cebil é um novo instrumento financeiro escriturado baseado no ciclo de vida de um produto. Qual é este produto? O biocombustível. E que a partir de agora, a sua contribuição em termos de descarbonização terá um valor. E este valor será definido em mercado organizado, especificamente na Bolsa. O que é mais interessante, que comentei com vocês, é que aqui eu tenho as distribuidoras que são obrigadas a comprar. Por outro lado, investidores ou demais agentes também poderão operar neste mercado e comprá-lo. Imagine, por exemplo, que a Natura queira fazer uma ação social ou de sustentabilidade e adquirir um Cebil. Isso é possível, ou não só a Natura ou qualquer outra empresa, mas até mesmo investidores podem fazer este processo. Desta forma, o Cebil trata-se de um novo instrumento do mercado financeiro e que vai ser comercializado pelas empresas produtoras de biocombustíveis. No entanto, este papel não paga dividendos ou não paga rendimentos. Portanto, ele não se enquadra na definição clássica de valor mobiliário, motivo pelo qual ele foi enquadrado como uma commodity, como um ativo ambiental. Em termos gerais, você provavelmente deve estar se perguntando, Não, Haroldo, mas você está apresentando uma sopa, uma salada de conceitos e definições simplesmente para nos dizer o seguinte. Nós estamos, então, recriando ou trazendo para o Brasil a ideia do mercado de carbono? É isso. Vamos em parte. Na prática, nós estamos fazendo isso. No entanto, num formato diferente daquilo que já é feito lá fora. Por quê? Nós estamos estimulando a eficiência energética ambiental das empresas que produzem biocombustível. Por quê? Quanto menor for a emissão de gás de efeito estufa no seu processo produtivo, mais ela vai gerar de Cebil. Portanto, você cria um instrumento que induz a eficiência, que não é um imposto e mais do que isso, vai ser comercializado em mercado organizado. Falando em mercado organizado, e qual vai ser o preço? Vamos olhar um pouco para aquilo que acontece no mundo. Se nós olharmos o preço do carbono no mercado internacional, sejam os diversos países e programas existentes no mundo, nós vamos perceber que ele tem uma variabilidade muito grande, de valores quase tendendo a zero até valores acima dos 100 dólares por tonelada, tais como negociado nos países nórdicos. No entanto, se nós analisarmos um valor modal, ele tem oscilado ao redor dos 12 dólares por tonelada. Ou seja, a ideia central é que no Brasil esse ativo seja comercializado ao redor deste parâmetro médio do mundo, ou seja, algo como 12 dólares cada Cebil. No Brasil, por outro lado, o Cebil será um gradiente indutor de competitividade entre o combustível fóssil e o biocombustível. Mas afinal, o que significa esse negócio de gradiente indutor, Haroldo? Fala um negócio que a gente consiga entender. Pessoal, vamos ser francos e vamos imaginar o seguinte, o objetivo do Cebil é estimular a produção do biocombustível para reduzir a intensidade de carbono da economia brasileira. Mas agora vamos pensar especificamente no etanol. Se o preço do petróleo estiver substancialmente alto no mercado internacional, vamos imaginar 80, 90 dólares o barril, qual deve ser o valor do Cebil? Marginalmente zero, porque indiretamente o próprio mercado trará esse estímulo à produção do biocombustível. Agora vamos pensar o caso extremo. Imagine que o petróleo venha para um valor muito baixo, 30, 40 dólares o barril. Neste caso, o etanol perde competitividade em relação à gasolina. Neste caso, o Cebil tem que ter um valor alto para que o etanol consiga ser competitivo e que as usinas tenham um estímulo à sua produção. Nessa linha, o que é interessante comentar é que o preço do Cebil indiretamente dependerá de várias variáveis, sendo uma delas o preço do petróleo. Mas agora vamos nos colocar do outro lado do balcão, não da bolsa, do balcão da nossa casa mesmo, do lado do consumidor. Como mencionei com vocês, a distribuidora é que será responsável pela aquisição deste ativo. E a distribuidora, como qualquer agente econômico e que se espera racional, vai assumir o Cebil como um custo. E como um custo, ela tende a repassar esse custo para o outro elo da cadeia, no caso, os agentes consumidores. Como ela vai repassar e quando vai repassar, será uma estratégia de cada distribuidora e de cada agente da cadeia produtiva. O Cebil é algo relativamente recente e que, a partir deste ano, ganhará espaço nas discussões econômicas e financeiras, principalmente por se tratar da primeira commodity ambiental ligada à descarbonização e que será negociada na B3. Portanto, será assunto de diversos conteúdos que também traremos aqui para vocês. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou, tenha certeza que vai encontrar mais conteúdo ligado ao Renovabil ou até mesmo ao Cebil aqui no Economicamente. Mais do que isso, não se esqueça de nos seguir. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!